No exemplo, aqui tem enfermeiro, dentista, pecuarista, agronom, médico, militar, funcionário público, enfermeiro, advogado, todas as categorias representadas aqui, policiais, bombeiros estão aqui, todos representados em prol de algo comum. É isso, justiça, nós só queremos justiça, é tudo. Música Vamos lá gente! Música 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 Brasil! 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 Viva o Brasil! Brasil! Viva o Brasil! A nossa bandeira jamais será vermelha! A nossa bandeira... ...que um projeto que uniu os comunistas da América Latina, o projeto do Foro de São Paulo. Nós precisamos nos unir, nós precisamos vencer as diferenças dos grupos, nós precisamos vencer as diferenças de pensamento e precisamos nos unir para salvar essa pátria. Precisamos vencer as nossas diferenças, porque foi pela união dos comunistas da América Latina que o Foro de São Paulo foi implementado e nós chegamos nesse estado em que estamos. Não duvidem, nós estamos no mesmo caminho com a Venezuela. Duas ferramentas muito importantes foram lançadas em 90, na década de 90. A urna eletrônica e o desarmamento, o cidadão de bem. Os senhores foram desarmados, os bandidos não foram. Para quem não sabe, essa ideologia, essa ideologia pretende usar a força do grupo e proletariado, que é o povo marginalizado, os criminosos, a força dos criminosos. Toda força negativa de nossa sociedade está sendo votada contra ela mesmo. Por isso é que os senhores foram desarmados e os bandidos, os marginais não foram. Entendam? A urna eletrônica e o desarmamento do cidadão de bem são os dois trilhos onde caminha o projeto do Foro de São Paulo. Contagem pública de cada voto, porque a contagem do voto é um ato administrativo e deve ser público. Qual que é a mentira? Qual que é a mentira que tem sustentado a urna eletrônica? Eles dizem que o voto é secreto, mas não. Senhores, o que é secreto é o exercício do voto. O momento em que você entra na cabine para exercer o voto, você não deve ser constrangido. Por isso, você exerce o seu voto secretamente, mas o ato seguinte é um ato administrativo e o seu voto deve ser conhecido e atribuído ao candidato que você escolheu. Nós não estamos elegendo os nossos representantes. Nós estamos sendo enganados por essa máquina que foi instalada no Brasil pelo Foro de São Paulo. O que é muito importante é esse gore do audience com a transmissão pública que é em Japão. O que é eu que o coração estado é muito importante, e como é que é escutar demais, demais, muito bonito. O Berão da Jada! Viva o Brasil! Viva o Brasil! Vamos balançar essa bandeira bem gostosa aí. Vamos lá. Olha só. Essa é a nossa bandeira. Essa é a bandeira do Brasil. Essa é a bandeira do Brasil. Vamos ouvir mais uma vez o hino nacional do país mais lindo do mundo. O que nós somos a do Grossense queremos é o que está escrito na nossa bandeira. Ordem e progresso. Por isso eu falo contigo, o povo unido jamais será vencido. O povo unido jamais será vencido. Não vamos fazer do nosso país uma Venezuela. Parabéns pra você que está aqui nessa noite aqui defendendo a tua família. Parabéns pra você, você é realmente um brasileiro cheio de fibra. É dessa maneira que nós vamos defender o nosso Brasil. Vamos lá. Vamos lá. O povo unido jamais será vencido. O povo unido jamais será vencido. Vamos ao nosso hino nacional. O povo unido jamais será vencido. Começamos. Nós vamos lá. O nervous Mother. Música Música